Se você não sabe o que é folclore, senta que eu vou te ensinar. Folclore é cultura, tudo que vem do povo, a história que eu tenho pra contar. Folclore são as canções, as cânticas de minar, as lendas, superstições, canções de roda a brincar. As danças das regiões, artes de cada lugar, os mitos e tradições, as festas típicas. Tudo isso é folclore, F-O-L-C. Se você não sabe o que é folclore, senta que eu vou te ensinar. Folclore é cultura, tudo que vem do povo, a história que eu tenho pra contar. Folclore são as canções, as cânticas de minar, as lendas, superstições, canções de roda a brincar. As danças das regiões, artes de cada lugar, os mitos e tradições, as festas típicas. Tudo isso é folclore, F-O-L-C. Folclore é folclore, são as tradições de um povo que tudo colorem. O folclore brasileiro é muito rico, lendas, danças, câmbios, mitos. E agora que você entendeu, conte a todo mundo o que você aprendeu. O folclore brasileiro é F-O-L-C-L-O-R-E. Folclore. F-O-L-C-L-O-R-E.